Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Silvia Martins, sou especialista de marketing e também fotógrafa assim como você. E eu tô aqui por uma razão muito especial, que é fazer um convite pra você. Em setembro vai ter o congresso Berlin Baby Academy. É um congresso totalmente diferente de tudo que você já participou. Por que eu tô falando isso? Porque é um congresso feito de fotógrafo para fotógrafo. A segunda coisa é que você não vai assistir palestra. Você vai assistir aulas, você vai ter aulas com seus mentores. Eu vou falar alguns nomes aqui porque eu tenho certeza que você acompanha o trabalho desses profissionais maravilhosos e incríveis que estarão presentes nesse congresso. Lu Pestana, Rebecca Price, Fer Sanches, Tarcísio Bino, eu também vou estar, Nina Stannis. Tem tanta gente boa? Eu vou deixar o link aqui no rodapé, berlinbabyacademy.co.br. E já deixa o seu e-mail para receber todas as informações. A gente se vê lá no Berlin Baby Academy. E aí